Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Larissa Mesquita, professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre os principais movimentos da Terra, rotação e translação. Antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative aqui o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Bom, meus queridos, você sabe que o planeta Terra está em constante movimento. Aliás, a Terra executa vários movimentos, mas dois se destacam em termos de importância, são movimentos que geram consequências diretas para nós. Eu estou falando de rotação e translação. O movimento de rotação, certamente você já ouviu falar, é o movimento que a Terra executa ao redor do seu eixo imaginário, ou seja, ao redor de si mesma. É o giro constante que a Terra executa, certo? Esse movimento de rotação, ele tem uma duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas, historicamente, convencionou-se que a rotação tem uma duração de 24 horas. E isso te lembra alguma coisa? Bom, certamente, se você pensou na duração de um dia, você acertou, né? A rotação é, portanto, responsável pela duração do dia. E a rotação, queridos, ela é super importante, porque como a Terra executa esse movimento constantemente, ela consegue receber luz do Sol em toda a sua extensão, em toda a sua superfície. Veja bem, se esse movimento não ocorresse constantemente, quer dizer, se esse movimento não ocorresse, a Terra teria apenas um lado iluminado, né? Nós teríamos, portanto, uma parte da Terra iluminada constantemente, o tempo todo, e muito quente, e um outro lado sem luz, sem iluminação, com temperaturas com certeza muito baixas. O movimento de rotação é, portanto, fundamental para a manutenção da vida no planeta. E um detalhe, ele ocorre no sentido anti-horário, tá bom? Não esquece disso, não. Outra coisa importante, esse movimento é contínuo porque não existe nenhuma força, não existe nada que impeça a Terra, que pare a Terra, por assim dizer. Uma das comprovações mais simples que você pode ter a respeito do movimento de rotação é o chamado movimento aparente do Sol. Dá uma olhada aqui na ilustração. Você pode ver isso na sua casa, você pode ver isso no seu dia a dia. É como se o Sol desenvolvesse um movimento no céu ao longo do dia, não é mesmo? Você não consegue visualizar o Sol em diferentes posições ao longo de um dia? Pois é, mas não se engane. Não é o Sol quem se movimenta. Quem se movimenta é a Terra, né? Então, a partir do momento que a gente observa o movimento aparente do Sol, nós podemos comprovar o movimento de rotação do planeta. E embora pareça muito lento, o movimento de rotação é bastante rápido. Ele ocorre numa velocidade aproximada de 1.666 km por hora. Bom, e além do movimento de rotação, nós temos que falar sobre o movimento de translação. Esse também gera muitas consequências aqui para a nossa vida. O movimento de translação é aquele que a Terra executa ao redor do Sol. Tem uma duração de 365 dias e 6 horas. E é importante a gente considerar essas 6 horas, porque são elas que ao final de 4 anos, ou seja, ao final de 4 translações, elas serão reunidas para dar origem ao dia 29 de fevereiro. Um dia extra no nosso calendário, certo? Quando isso acontece, quando o mês de fevereiro tem 29 dias, nós temos, portanto, a ocorrência do ano bissexto. É super importante que esse ajuste seja feito nessas horas que excedem os 365 dias da translação, para que não haja mudança no início e fim das estações do ano. Claro, você já identificou que o movimento de translação, ele gera para nós o nosso ano. É o que marca o calendário humano, basicamente, hoje praticado no mundo todo, um ano de 365 dias. Diferente do que muita gente pensa, o movimento de translação não é um movimento circular, tá? Não esquece disso, não. É um movimento elíptico. Então, existem dois momentos especiais em que a Terra vai estar mais distante ou mais próxima do Sol. O momento em que a Terra se encontra mais distante do Sol é o chamado Afélio. Nesse instante, queridos, a Terra está a mais ou menos 152 milhões de quilômetros de distância do Sol. E o momento em que ela se encontra mais próxima é conhecido como Periélio. Nesse caso, o planeta está a mais ou menos 147 milhões de quilômetros de distância. É muita coisa, não é? Além de condicionar o nosso calendário anual, quer dizer, a gente condiciona uma translação da Terra à ocorrência de um ano, o movimento de translação também é importante porque ele vai gerar a ocorrência das estações do ano. Então, só para que fique bem claro, quando a gente fala em verão, nós estamos nos referindo a um momento em que ou o Hemisfério Norte ou o Hemisfério Sul tem mais recepção de luz do Sol. O verão é caracterizado, portanto, pelo período do ano em que os dias são mais longos que as noites. O inverno é o contrário, não é? O inverno vai ocorrer no Hemisfério Norte ou no Hemisfério Sul a partir da menor recepção de luz do Sol. Nesse caso, pode-se caracterizar inverno como sendo o período do ano em que as noites são mais longas que os dias. E a primavera e o outono seriam ali as estações mais equilibradas, em que os dias e as noites apresentam basicamente a mesma duração, 12 horas cada. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado. E antes da gente se despedir, quero te fazer outros convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!